o povo eu entrei atrasada tudo bem gente e mandar para essa mulherada que geral é tudo bem bom dia bom dia fabiane meninas vai chamando o povo aqui pelo pelo aviãozinho aqui bom dia ali faz tempo que a gente não conversa ali estou estou lá é isso bom dia bem-vindo Fabiana ele bom dia Patrícia bom dia Juliana bom dia quem tá aqui no YouTube comigo a imagem do YouTube eu acho que tá melhor gente tudo bem meninas vai chamando Érica tudo bem Érica Érica compartilha compartilha aí com as suas amigas tá bom dia tá chegando mais gente aqui no canal tudo bem meninas Talita bom dia Talita gente vai mandando aí para o povo clica no aviãozinho vai mandando para mim para as mulheres amigas de vocês que vocês acham que não sabe inclusive que tem diastas ou que tá com a barriga aí depois do pós-parto ou a muito tempo que passou já no pós-parto mas a pessoa não consegue perder barriga e isso deixa a autoestima baixa e autoestima baixa a gente não leva a gente para lugar nenhum bom dia socorro bom dia meninas e de bom dia eu vou falar sobre diástase abdominal na live de hoje e o tema eu coloquei assim que a que a diástase não é a única vilã para você ter barriga né ela é um dos fatores que te deixa com a barriga grande mas não é um único fator tá então por exemplo você só corrigir a diástase pode ser que não te leve a você ficar satisfeita porque ainda continua com alguma barriga tá então vou tá falando sobre esse assunto aqui a gente vai fazer o teste juntas aí da diástase quem não sabe se tem diástase coloca aí para mim ou se já tem coloca eu tenho ou se não coloca assim não sei se tenho não sei coloca assim para mim vamos interagir aqui vocês sabem ou não sabe se tem ou não diástase Oi Adriane Kelly bom dia tudo bom coloca aí para mim meninas alunas e até mesmo alunas tá se tiver aluna minha aí é que inclusive já corrigiu a diástase pode colocar Simone bom dia eu tenho e é enorme precisa corrigir Adriane então você não consegue sair dessa barriga grande e não é só isso né gente é outros fatores não sei se tenho eu tenho eu não sei se olha não sabe quanto a gente não sabe se tem gente da mesma forma que vocês não sabe se vocês tem outras mulheres às vezes até próxima de vocês também está passando por isso também tá se sentindo frustrada e triste e não sabe que tem porque muita gente não sabe que tem eu como educadora física mais de 20 anos nós temos na época que eu descobri a diástase eu não sabia que eu tinha diástase e eu sofri penei para tentar perder barriga e eu não conseguia de jeito nenhum então a frustração para mim como educadora era muito grande muito grande muito grande vocês não tem noção da tristeza a Erika tem a socorro tem socorro tem socorro já tá corrigindo comigo já Fabiane bom dia meninas manda para as amigas de vocês como eu falei é que tem muita mulher que tem muita mulher que não sabe que tem valmirene bom dia seja bem-vinda avelar bom dia e vai ficar salva essa live vai mas fica aí comigo para você fazer o teste Oi Michele bom dia minhas alunas aqui meninas é o seguinte é quando a gente tem o filho ou mesmo que não tenha tá gente tem muitas mulheres que nunca tiveram filho que tem a diástase abdominal aquela gabriele plugliese né esse é o nome dela magrinha sempre fazendo atividade física e ela tinha diástase né foi identificado uma diástase formavam um coninho na hora que ela puxava a perna para fazer abdômen e ela nunca teve filho tá então a tem vários fatores para você ter diástase fraqueza de musculatura profunda que hoje não é um um negócio que só mulheres que tiveram filho que tem essa fraqueza meninas novas hoje já estão apresentando essa fraqueza abdominal de músculo profundo e aí essas meninas novas crescem vão casar vão ficar gestantes já com a musculatura interna enfraquecida então essa a probabilidade dessas meninas é muito grande delas desenvolverem a diástase ficar com barriga grande enfim e todos os problemas que a diástase traz para o nosso corpo tá então não é uma condição só de mulheres que tiveram filho mulheres que não tiveram filhos também pode ter diástase homens também pode ter diástase principalmente aqueles que estão com a barriga né dilatada avontajada pode ter a diástase eu falo com meu marido você tá com diástase você não quer corrigir ele morre de dor na região da lombar dorsal às vezes ele trava a coluna ele vive a base de remédio por quê porque ele não se permite a corrigir aí eu falei para ele você vai viver a base de remédio então você não quer corrigir o que tá te fazendo mal né então homens também te conheci ontem no youtube amei você ai obrigada obrigada vanessa bem-vinda gente ai como eu fico feliz com isso de verdade fico muito feliz meu trabalho é como eu já tive essa condição também nesse outro lado eu sei muito bem o que as mulheres sentem eu sei muito bem a frustração que a gente sente eu sei muito bem desconforto que a gente sente e eu sei muito bem que isso não leva a gente a lugar nenhum porque eu fiquei dez anos perdida dando volta em círculos frustrada mas assim deixando a rotina tomar conta da minha vida né com os meus três filhos e não me permitindo a se cuidar certo porque eu achava que eu tinha que dar conta deles da casa disso aqui não me permitia mas eu com aquela barriga grande sendo educadora física me deixava muito frustrada e aí gente a gente eles absorvem essa energia ruim que a gente vai acumulando dentro da gente e isso não faz bem para eles também não faz bem para os filhos o marido para a família para você então a gente precisa se libertar disso de achar que a gente tem que esperar o momento certo ou de achar que a gente não tem jeito a gente tem mania sabe do que de só falar coisa negativa da gente de só reclamar de só e não agir e não fazer e achar que não merece entendeu ai não tem jeito a minha barriga ai não sei o que eu sou assim mesmo ai eu não consigo se a gente ficar colocando essas palavras na nossa boca realmente nunca vai conseguir se eu falo para as minhas alunas olha que você acabou de falar para mim que você não consegue você tem que confiar mais em você você tem que acreditar em você a palavra tem poder e os pensamentos também porque através das palavras a gente começa a sentir e tudo isso influencia naquilo que tudo que vai vir pra gente e aí nada dá certo então a partir do momento eu tô falando isso gente porque isso faz parte da correção da sua musculatura isso faz parte da sua vida de você se alinhar o seu tempo aqui na terra para você conseguir expandir inclusive a sua mente porque se você se olha no espelho se você não tá feliz com você se você tá se sentindo triste por conta dessa barriga porque não resolver esse problema para você se libertar disso para você elevar a sua autoestima e para tudo que está ao seu redor ser elevado também elevar a autoestima elevar sua luz expandir sua luz é tudo de dentro para fora que acontece entendeu tudo de dentro para fora a gente escuta a voz de de Deus de dentro para fora é aqui que ele tá falando com a gente lá dentro a gente expande nossa mente de dentro para fora a gente se liberta de uma depressão a gente se liberta de um momento ruim de dentro para fora e se você também não corrige a sua musculatura de dentro para fora você não tem resultado vocês entenderam a lógica de tudo nessa vida tá tudo aí dentro de você tudo começa por você tudo começa por dentro de você então se você não tá feliz é hora de você mexer os pauzinhos e começar é a diástase que você tem começa a corrigir sua diástase porque ela a sua barriga voltando para o lugar você se olhando bem se sentindo bem com você mesma você vai começar expandir sua mente você vai conseguir ser mais positiva e você vai conseguir inclusive ser uma melhor mãe e eu tô falando isso gente porque eu já passei por isso e eu estudo muito sobre expansão de consciência eu treino muito a minha mente hoje eu faço muito oponopono eu oro muito hoje eu me conecto mais com Deus porque eu busquei a minha melhor versão corrigindo aquilo que estava me atrapalhando na vida primeiro eu corrigi minha diástase que me deixava com a barriga grande com a coluna com desvio postural com a autoestima baixa e aí isso gerava briga com meu marido briga com meus filhos impaciência desconforto com tudo isso me gerava tudo isso tô sendo realista aqui com vocês a partir do momento que eu comecei a ver minha barriga voltando para o lugar eu comecei a sentir bem meu Deus eu não tô acreditando que eu tô vendo eu passei dez anos assim vocês imaginem dez anos com depressiva frustrada deprimida entendeu e e você sentindo assim tudo ao seu redor vai ficar desse jeito o universo vai te trazer você fazer coisas para você se sentir mais desse jeito então gente é hora de mudar mulherada não tem que esperar o momento certo o momento certo é agora é o agora tudo no agora é importante para você se você tá aqui agora comigo esse é o momento mais importante tá vamos começar eu falei muito mas eu achei eu falei do coração foi saindo gente do coração para vocês aí se libertarem também como eu me libertei e eu treino até hoje minha mente até hoje todo santo dia acabei de fazer o pono pono fiz minha oração meditação enfim eu pratico tudo tudo que me faz bem hoje eu pratico todos os dias tá vamos lá a gente vai fazer o teste juntas aqui tá mas para vocês entenderem o que é de ácido abdominal para quem não sabe tá gente ó presta atenção nessa foto aqui ela tá com um pouquinho de luz melhorou ó essa é nossa parede abdominal que são os retos abdominais que eles têm esses gominhos aqui tá gente o reto ele é assim certo só que aparece esse gominhos para quem tem uma barriga fechada músculo todo no lugar e percentual de gordura muito baixinho tá e aqui ó é uma barriga com diástase o afastamento desses dois músculos para um lado e para o outro certo quando a gente fica gestante esse músculo tem que afastar porque ele precisa afastar para o seu bebê crescer ali dentro senão não tem como ele se desenvolver lá dentro certo o nosso corpo ele é extremamente inteligente ele dá espaço desculpa meninas não vim mais para trás não tava aparecendo o nosso corpo é muito inteligente deus fez tudo perfeito esse músculo abre tá essa linha alba que a gente tem no dentro do centro do abdômen aqui é aquela linha escura que aparece quando você tá gestante é um tecido conjuntivo que afrouxa enfraquece para que ele dê espaço para o seu bebê desenvolver ali então toda gestante tem a diástase abdominal o que acontece no pós depois o nosso corpo né você teve o bebê o nosso corpo ele volta de forma natural só que dependendo do grau que forçou essa parede abdominal abrir ou se você inclusive já estava com essa musculatura toda interna a partir de dentro os músculos internos da barriga enfraquecido você o corpo não vai conseguir voltar naturalmente essa parede abdominal não vai fechar de novo e aí causa a diástase outro fator tá que causa a diástase as mulheres no pós-parto irem fazer qualquer exercício e no pós-parto tem os exercícios certos de se fazer você causou uma lesão aqui você tá com tudo enfraquecido lá por dentro musculatura fraca tudo frouxo tudo solto assoalho pélvico também sofreu a pressão aqui embaixo também tá sobrecarregado afrouxou muitas mulheres com incontinência e muitas mulheres por fazer exercício errado nessa fase ou na gestação ficam com prolapso já novinha que a bexiga já saindo para fora o pedaço tem que fazer cirurgia não tem jeito né dependendo do grau do prolapso tem que fazer cirurgia mas aí essa cirurgia corrige ela costura mas ela não tonifica não fortalece seu músculo e aí o que acontece não fortaleceu seu músculo vai continuar sofrendo pressão toda vez que você fizer um esforço tanto abdominal quanto aumento ali no seu assoalho pélvico aí de novo você vai ficar com incontinência urinária eu tive eu tenho uma aluna a lu que eu já acho que já até saiu do programa tá ela fez quatro cirurgias aí para corrigir o assoalho pélvico dela por conta de prolapso porque que ela fez quatro dias porque ela não corrigiu a musculatura em nenhuma delas então costurou depois afrouxou de novo forçou né abriu costurou abriu tem que tonificar não tem jeito tem que fortalecer a musculatura é a mesma coisa aqui na diástase ó se você não fortalecer os músculos internos para ir fechando esse reto abdominal aqui você não consegue perder a sua barriga de jeito nenhum certo eu vou mostrar com essa banda elástica aqui gente uma analogia para vocês entenderem aí deixa eu desativar depois vocês me perguntam tá não pretendo ser muito extensa que eu sei todo mundo trabalha todo mundo tá no corre corre tá ó imagine que essa faixa elástica aqui é o nosso músculo do reto abdominal que aqueles dois que eu te mostrei que tem duas camadas é essa linha branca aqui no meio é a linha alba é aquela linha escura que aparece na gestação pra você beber se desenvolver essa musculatura ela vai se abrindo 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 afrouxando esticando pra frente aumentando essa pressão aí seu bebê se desenvolveu lá pronto bebê nasceu ela tem um período para voltar para o lugar só que de muitas mulheres só isso aqui fica frouxo fica assim todo frouxo porque enfraqueceu e aí ó fica aquela barriga grande projetada para frente o estufamento abdominal é muito maior quando você tem um buraco no centro da barriga aberto causa a gases demais estufamento é além da conta então você muitas mulheres que estão grata umas fazem a de aças daqui para cima e forma aquela barriga de estômago alto muitas mulheres fazem a de aças é aqui ó nessa região umbilical e fala que ela com chatinha muitas mulheres fazem a de aças de baixo que fala que ela tem uma barriguinha dental caída aqui por cima da sua pélvica e outras formas de aças e de cabo a rabo aqui que foi a minha que parece barriga de grávida então eu vou mostrar cada uma delas tá por exemplo você tá assim com isso aqui frouxo com isso aqui sem tom muscular que que você tem que fazer para essa musculatura voltar para o lugar você tem que fortalecer com exercícios específicos que fazem o tiramento da sua faixa abdominal para ele voltando para o lugar então ó tem que ficar esticando esticando ativando esse músculo da maneira certa por isso que é legal vocês sempre fazerem a postura na hora na hora do treino e aí hora que essa ó tá frouxo hora que eu estico ele volta para o lugar e ele vai voltando é como um zíper uma blusa gente quando a gente vai colocar uma blusa de zíper que você tem que fazer para você conseguir fechar o zíper da blusa você não tem que ficar a blusa segurar lá embaixo para você conseguir puxar o zíper é a mesma coisa ó eu tô aqui ela tá aqui assim aberta certo mas de uma de aças e aberta esses são os retos abdominais o que eu tenho que ir fazendo e fechando esse zíper na ativação ó eu tenho que segurar aqui embaixo esticar para eu conseguir fechar fechei a blusa ela tá retinha agora mesma coisa com seu músculo e não só esse da frente tem que fortalecer os os profundos vão se fortalecendo e vai mexendo tudo lá transverso abdominal abdominal é o principal é só cinta natural ele vai trazendo tudo de volta para o lugar para que você consiga corrigir essa musculatura interna e também corrigir o músculo do assoal e pélvica tá então tem que entender que não é qualquer exercício imagine você que essa barriga frouxa fazendo abdominal abdominal aumenta a pressão se você não tem o equilíbrio dessa pressão se você não tem tônus muscular lá dentro e fortalecido você não vai conseguir fazer abdominal sem aumentar a pressão aumentar a pressão imagine meu reto abdominal aqui ele tá aberto certo com diástase aí você vai fazer abdômen lá a sua barriga faz isso ó empurra para fora perceba sua barriga não estufa qualquer exercício que você for fazer olha para sua barriga se ela tiver empurrando para fora é porque você tá sem tônus e não conseguindo equilibrar essa pressão que tá fazendo seu corpo esse esforço e aí essa pressão vai causando aquela dilatação e você vai abrindo mais seu músculo do reto em vez de fechar por isso que não é qualquer exercício que faz tá tá então aqui ó tem vários tipos de diástase como eu falei aqui tá essa é a diástase na região umbilical que forma a pochete essa diástase abaixo do umbigo aberto ali o músculo que forma a barriga vental eu já vou falar com vocês aí tá bom dia leona essa é a diástase do estômago alto ó lá ó barriga de estômago alto e essa é a do global tá vendo que é aberto de cima baixo que dá aspecto de barriga de grávida ai Vivi mas eu vou fazer abdominoplastia que é muito mais rápido e fácil gente se engana muito quem acha que vai corrigir barriga fazendo abdominoplastia agora se a pessoa quer fazer a cirurgia de abdominoplastia mas junto antes da cirurgia faz um preparo dessa musculatura tonifica a musculatura interna de base com certeza a cirurgia vai dar muito mais resultado entendeu e depois a sua recuperação de cicatrização vai ser muito melhor tem muitos profissionais hoje de que fazem aí cirurgia plástica que já sabem que o treino do lpf o treinamento hipopressivo que é o barriga negativa estimula colágeno lá china e vai tonificando essa musculatura então os muitos profissionais já recomendam a prática antes da pessoa ir para uma cirurgia porque se você faz somente a abdominoplastia vou lá costurei Vivi aí por exemplo essa pessoa aqui ó que tá com a diástase só aqui a abertura tá só aqui na pochete que que a abdominoplastia vai fazer vai costurar esse pedaço espaço aqui só mas isso a musculatura interna fraca que acontece com ela ela tá fraca você costurou aqui aí essa pressão que na hora de qualquer esforço que você o corpo faz essa pressão ela tem que ir para algum lugar e se ela não conta não encontra espaço de vir para cá porque aqui tá costurado ela vai para cima com tudo e vai lá para o seu assoalho pélvico e aí o que acontece já vi muitos casos disso mulheres que fazem a abdominoplastia corrigem aqui só que depois desenvolve a barriga de estômago alto e ficam com problemas enormes entendeu na região do assoalho pélvico e aí o que acontece assoalho pélvico enfraquecido gera prolapso gera desconforto e dor na relação gera falta de lubrificação hemorróida vários problemas então não adianta costurar sem corrigir o músculo que tá por trás da costura barriga não adianta vocês costurar a barriga inteira se vocês não corrijam assoalho pélvico e abdômen então identificou a diástase primeira coisa que vocês têm que fazer começar a corrigir essa diástase certo eu mostrei a foto da mim no vídeo hoje eu tenho várias fotos de alunas minhas aqui a ali ó era uma moça uma mulher mamãe com filho de 19 uma filha de 17 que tinha diástase que depois da gestação ela ficou com essa barriga enorme que vocês estão vendo aí tá vendo e ela não conseguia perder essa barriga ela ficou 19 anos tentando perder barriga indo direto para academia e isso daqui não saia daqui ficava aqui ficava aqui ficava aqui porque ela não sabia que ela tinha diástase a luz atrapalhando né ela não sabia que ela tinha diástase a partir do momento que ela soube né graças a deus foi através de mim que ela soube ela veio se tornou minha aluna a mim gente ela começou a corrigir o que estava precisando ser corrigido que foram os músculos internos e ó menos de um mês é que não tem nessa foto marcada menos de um mês ela me manda foto no whatsapp essa foto aqui e ela falou assim vivi eu não aguentei eu precisei te mandar porque eu peço foto de um mês peço foto de dois meses de três meses para ir acompanhando vocês na evolução porque se não tem evolução eu tenho que conversar com a aluna para ver o o que que tá acontecendo porque que ela não teve resultado e dar um novo direcionamento certo a mim a musculatura dela respondeu super bem só que quem pensa que a barriga é só de aça a barriga da mim aqui é diástase mas também é gordura certo então junto com o trabalho de correção de diástase as minhas alunas também fazem um trabalho de queima de gordura um trabalho postural tá mas que não prejudique a correção da sua de aça porque não não teria sentido se eu desse exercícios para correção e dessa exercícios qualquer exercício para que essa mulher ficasse estufando a barriga o tempo todo então eu tô corrigindo e aí todo exercício para isso tá estufando a barriga dessa pessoa para ir abrir então ó vai ficar isso e aí não sai daquilo entendeu então muitas alunas minhas falou dá um tempinho de academia agora eu sei que você gosta ou do crossfit vamos corrigir primeiro vamos aprender a treinar que elas precisam aprender a treinar que a consciência da ativação dos músculos que precisam ser ativados por exemplo no agachamento aí elas têm essa consciência ganhando tono de musculatura profunda essa diástase fechando né esse músculo do reto e aproximando aproximando elas conseguem equilibrar a pressão em qualquer exercício tá deu para entender meninas foi uma explicação mais rapidinha não sei se eu deixei passar alguma informação mas a gente vai fazer teste agora e tá alguém tem alguma pergunta a lá já engravidei com diástase com oito meses quanto tempo após o pós-parto posso começar é com a liberação do seu médico tá rose geralmente quem faz o parto vaginal e não tem nenhuma complicação pode começar com exercícios respiratórios sem fazer vácuo tipo com 15 dias e é por aí exercício respiratório não tem nenhuma contra indicação certo quem fez a dia a cesárea geralmente eu peço para esperar quarentena porque foram lesões né 47 camadas cortadas foi uma lesão ali para o bebê nascer e muitas mulheres têm complicação né então é tudo depende da liberação do seu médico também porque tem mulheres que tem mais complicação no parto na gestação que precisa de um tempo maior né então é com a autorização do médico mesmo quais são os exercícios para pós-parto tem nossa tem vários vários tem vários no meu canal do youtube tem vários mas o meu canal tá aleatório os vídeos não tá numa sequência dentro do meu programa online que é por onde essas alunas conseguiram resultado aqui a mim entre outras né graças a deus são milhares de alunas é que já conquistaram a volta do corpo da barriga da autoestima enfim graças a deus é tem uma sequência certa para seguir de exercícios então dentro do meu programa tem um programa de astas e nunca mais e tem o treinamento do barriga negativa no passo a passo desde o nível 1 até o nível 3 e fora isso eu dou os treinos ao vivo através do zoom do instagram particular por que no zoom porque no zoom eu consigo ver essas alunas fazendo e aí eu posso corrigir através do zoom eu posso tirar dúvidas eu posso conversar com essa aluna eu posso ver entendeu e aí fica mais fácil de orientar por isso que tem o zoom e lá no grupo fechado do facebook também agora meus alunos já tinha uma nutricionista que fazia os cardápios agora vai ter uma nutricionista direto com elas porque gente não adianta a gente corrigir a diástase somente para você ficar com uma barriga retinha você precisa também perder o percentual de gordura porque a gente também ganha na gestação para proteção mesmo tá e melhorar o desvio postural tudo isso vai tirar a barriga e querendo ou não alimentação tem que andar junto tá não precisa ser radical mas tem que andar junto eu tenho escape de xixi muita dor nas costas então provavelmente você tem diástase e vanessa é qual exercícios para nossa tem um monte no no por exemplo no programa se lei se lei né falei certo no meu programa de aça nunca mais é um programa de treinamento para corrigir esses músculos músculos internos fortalecer e também de assoalho pélvico e postura o treino do barriguinha negativo em si também corrige músculo do assoalho pélvico que a gente trabalha com cor gente o cor ele vem daqui são todos os músculos de abdômen de assoalho pélvico interno de coxa e glúteo todos esses músculos faz parte do cor tá aonde tá envolvido todos os nossos órgãos então a gente precisa colocar tudo no lugar para os órgãos ficarem no seu devido lugar estabilizar a coluna vertebral para você ter saúde tá então gera saúde também então é um trabalho de corte ele tanto no barriga negativa quanto no de aça nunca mais é óbvio que agora né eu tô sempre me especializando sempre me atualizando as orientações para quem tá no pós-parto é diferente para quem entra agora no meu programa com relação aos treinamentos tá bom vamos fazer o teste da diástase menina para vocês entenderem vamos lá eu vou desativar os comentários arruma um espacinho para vocês deitarem vou tentar abaixar aqui um pouquinho mais tá eu não consigo virar aqui que meu tripé quebrou mas acho que vai dar para vocês verem aí né vocês vão deitar no chão deitar lá no chão de lado de preferência ó vocês vão deitar assim para não aumentar a pressão de barriga tá tem bastante vídeo aí que eu ensino a fazer o teste ó deitou lá bonitinho a cabeça se acomoda põe o pé no chão aqui ó perto do seu quadril você vai colocar seus dedos aqui ó bem vamos começar pelo umbigo tá você vai colocar seus dedos aqui em pé na região do seu amigo tá aí que você vai fazer você vai levantar a cabeça você levantar muito a hora que a gente levanta a gente está fazendo uma contração de abdômen nosso músculo ele contrai então seu reto abdominal vai contrair também mesmo que ele esteja aberto certo e aí você vai perceber que ele contraiu mas se você tiver diástase ele está aberto que vai ter um buraco no centro da sua barriga tá então vamos identificar coloca o dedo lá sobe e tenta introduzir o dedo lá na sua barriga ó eu tenho aqui ainda na região do umbigo tá vendo lá meu dedo entra um pouquinho ó aqui eu não tenho mais onde eu tinha tá e aqui também não ó aqui de baixo até aqui em cima se o dedo entrou ver o tanto que ele afunda será a primeira falange segunda falange terceira falange ou se é o dedo todo a médica a mão da médica que identificou mediácias entrou até o dorso da mão para vocês verem como a minha era afunda tá e aí você vai vir com esse apalpamento desde aqui de cima bem no centro da barriga até lá embaixo para você identificar se tem mais buraco de cima para baixo ai Vivi identifiquei o buraco o que vocês vão fazer vocês vão pegar o dedo e vão colocar de assim na barriga para ver se entra dois três quatro dedos quantos dedos entram nessa largura aqui e aí eu quero que vocês fazem isso aqui com o dedo de vocês para vocês sentirem a parede abdominal aí contraída contraída dá para bater a mão no reto abdominal assim ó ele tá aqui você vai fazer isso aqui você vai bater nele você vai sentir tudo nos lados aí vamos lá subiu e agora coloca os seus dedos pra ver quantos dedos que vai entrar nesse buraco aí e faz aquele movimento lateral pra vocês identificarem a contração do reto abdominal nas laterais tá aí vamos lá ver quem que identificou de astas e aí levanta de lado vou subir aqui de novo tô com a garganta raspando de novo aqui gente vou tomar uma água aqui minha garganta tá ruim de novo eu vou ativar aqui e vocês vão falar para mim quem que identificou esse buraco que eu falei no centro da barriga coloca aí para mim Oi Bete quem que identificou um buraco aí no centro coloca e quando as meninas entram agora nessa próxima turma eu vou fazer uma uma encontro no zoom para a gente fazer junto os testes aí para a gente identificar tem avaliação da de astas que vocês marcam tem avaliação física que vocês também recebem uma planilha no WhatsApp de vocês com percentual de gordura de tudo tá você identificou Nadir é Nadir né sim Vivi acho que o meu deu um dedo e meio tá não é muito grande um dedo e meio o problema a gente é a fundura que esse dedo desce entendeu que os músculos lá de baixo também estão todos afrouxados não tem problema não tem problema vai ficar salvo viu Zélia é Zélia Zé Lila é isso na região do umbigo sim entrou três dedos no umbigo e abaixo do umbigo sua diástase é um pouquinho grandinha não é muito grande como era minha mas é grandinha isso deixa você com barriga aqui no YouTube ninguém identificou diástase eu tenho quatro dedos a sua já é um pouco mais severa Sueli mas tem correção tá ó vou mostrar uma eu não lembro gente eu não lembro o tamanho da diástase da Michelle tá para falar para vocês mas a Maria eu lembro que eu fiz live com ela ó a Deja era uma que tinha uma diástase grande tá olha o tamanho da barriga da Deja e a Deja tem miomas ela tinha mais de quatro miomas aqui então ó olha o resultado que ela conseguiu gente mesmo com miomas que deixa barriga inchado ela conseguiu um super resultado ela não tirou ainda tá agora a Maria que eu tenho a foto da Maria aqui a Maria tinha mais de quatro dedos que ela identificou ela fez o teste também deu mais de quatro dedos a Maria aqui dá para vocês verem a Maria ó era de cima abaixo barriga vental tá vendo olha aqui gente olha aqui dois meses de programa ela corrigiu a diástase dela e ficou com uma barriga mais chapadinha dá para ver a foto dela tá mais escura né a Maria tinha mais de quatro dedos de diástase então a Maria posso dizer e eu fiz uma live com ela gente tudo que eu tinha na época que eu tinha diástase severa a Maria também tinha escape xixi dor na relação falta de lubrificação dor nas costas eu até refluxo eu desenvolvi por conta dessa barriga aberta essa fraqueza de musculatura da região do cor tá eu acho que eu acho que é quatro dedos também Adriane eu tenho entrou quase quatro dedos gente quanta mulher com mais de quatro dedos de diástase aqui mulherada vocês faz favor de vir para o meu time de alunas aí vocês faz favor de se tornar minha aluna quando a diástase é só no umbigo tem jeito tem só que aproxima gente ó um a dois centímetros não é mais considerado diástase tá é para você saber em centímetros que que você tem que fazer um ultrassom uma outra ultrassonografia da parede abdominal para identificar a diástase aí ela vai medir certinho o tamanho da a sua diástase eu estou com refluxo então Nadir eu fiquei com refluxo quase dez anos eu só fui corrigir minha diástase gente depois de dez anos eu queria ter outros filhos a médica enfiou na minha cabeça que eu tinha que fazer abdominoplastia como eu na época eu não sabia nem que que era diástase nem que era abdominoplastia e eu queria ter mais filhos eu fiquei esperando aí eu tive minha segunda filha aí eu foquei na minha filha porque ela tava com atraso de envolvimento depois com um aninho eu já tava gravidando terceiro e foi assim minha vida foi assim foi assim foi assim e eu só fui corrigir quando deu praticamente quase dez anos de barriga grande entendeu a mim mesmo que eu mostrei para vocês foi após 19 anos que ela foi corrigir essa barriga aqui ó certo certo então eu estou com muita dor nas costas o dia todo então você precisa fortalecer a região do seu corpo entendeu eu tinha tudo isso que você falou era muito triste leonor gente me segue no youtube a leonor acho que tem mais 60 né leonor a leonor conseguiu corrigir a diástase dela hoje ela faz atividade física tranquilamente ela falou que tinha tudo isso então provavelmente ela tinha escape de x dor na relação falta de lubrificação dor nas costas só o refluxo que eu não sei se ela tinha mas enfim não dá pra gente viver desse jeito vocês concordam não dá pra gente viver dessa maneira ó é eu tenho três centímetros já se conhece seu canal essa semana muito obrigada a você ela é do paraguai ai muito obrigada cláudia é chove que mais engravidei com dia engravidou então foi essa condição que a rose falou que ela engravidou com diástase estou com oito meses quanto tempo ela foi ela que me perguntou quanto tempo de um pós-parto eu tive diástase da minha primeira gestação meu filho hoje tem 15 anos e eu engravidez da segunda e do terceiro com diástase e minha diástase era grande lembra que eu falei para vocês que a médica enfiou até o dorso da mão dela no buraco da minha barriga e minha diástase era extensa de cima a baixo eu não corrigi a diástase aí engravidei da segunda sabe o que me deu na segunda gestação muito gente coisa que eu nunca tive na vida hemorróida eu tive a gestação toda da minha do meu segundo filho e depois gente só piorou foi piorando tudo foi piorando escapo xixi refluxo foi tendo outros problemas enfim foram mais duas gestações aí já com diástase com uma musculatura enfraquecida que me gerou outros problemas tá então é muito triste para a gente que a gente sente né comecei a fazer os treinos no youtube com você parece que tem dois isquinhos na lateral da barriga será que tá aqui você tá falando ó dois isquinhos aqui aqui ó é o seu transverso ativando tá vai ficar salva meninas vai ficar salva tá bom eu não sei que horas são porque eu não tô conseguindo ver a hora aqui no celular mas aqui ó no youtube já tá dizendo que vai dar 45 minutos para eu conseguir salvar aqui no instagram tem que não pode passar de uma hora chegar perto da uma hora tem que salvar se não vou perder tá meninas é eu não sei se eu vou conseguir fazer live hoje à noite com a marcia uma aluna minha infelizmente eu não tenho resultado dela aqui para mostrar para vocês tá no meu celular meu celular tá aqui fazendo live com vocês eu vou fazer lá mais live com as minhas alunas a partir de agora né eu fiquei procrastinando não fazendo enfim agora eu vou chamar as meninas que tiveram resultado mesmo vou chamar as minhas alunas aí para vocês entenderem que cada mulher tem a sua história de vida cada mulher tem os seus desafios tem os seus desconfortos tem o tamanho da sua barriga enfim cada uma tem sua história e vocês podem ter certeza que vocês conseguem mudar a história de vocês a partir do momento que vocês se permitem a isso e essas alunas que eu falei primeiro passo elas deram que foi se tornar minha aluna foi vir para o meu time para eu poder ajudá-las nesse processo de correção e cada uma delas tem uma história a história da marcia linda porque a foto da marcia além de assas barriga dela era muito grande gente muito grande muito grande eu vou eu vou tentar deixar um celular aqui para poder mostrar a foto da marcia para vocês tá então vou ver se eu como se vai ser hoje à noite a live ou se vai ser amanhã à noite eu preciso conversar com a marcia hoje ela já topou para a gente confirmar e aí eu coloco para vocês tá faço essa live para vocês e aí vocês podem entender da seguinte forma a gente tudo tem solução na vida e a musculatura de vocês tem correção também é como eu falei tudo começa de dentro para fora nessa vida tudo é através de você então é através dos seus músculos internos que você vai ter resultado com seus músculos externos com os músculos de fora com relação a tudo tá vocês entenderam tudo ficou alguma dúvida acho que deu para esclarecer tudo a leonor falou que também tinha refluxo ela fez 65 anos dia 12 de janeiro leonor parabéns nunca mais eu vou esquecer só porque até falei isso é o melhor e dinheiro investido foi pagar esse programa incrível a erika obrigada vou até pintar a tela aqui gente pelo amor de deus sabe essas meninas aí não consigo pintar alguém tirar foto da tela e me manda é porque às vezes a gente gasta dinheiro tanto que nem foi o meu caso na época que eu não sabia que eu tinha diástase que que eu fazia fazer academia pagava academia todo mês ia lá e fazia 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 e não perdia minha barriga minha barriga não saia do lugar ai 70 anos nadir vai ser um prazer te receber no meu time eu adoro adoro essas mulheres mais maduras que acha que não tem resultado você pode ter resultado sim eu vou vai ser um prazer te receber se você se tornar minha aluna tá me perdi no que eu tava falando eu vi a idade da nadir ali fiquei empolgada é gente que eu tava falando me perdi tudo bem não lembro vai deixa para lá então meninas eu vou ver se a live vai ser hoje ou se vai ser amanhã mas provavelmente gente eu ainda não sei fazer live em dupla no YouTube essa live vai ser no Instagram e depois eu posso para vocês no YouTube tá tô aprendendo tá gente a mexer nunca fui de internet sempre fui de nunca fui de computador então para mim eu tô apanhando para aprender as coisas aqui mas eu tô aprendendo devagarzinho tô aprendendo tá e o valor do programa Vanessa já vou falar agora tá meninas o valor do meu programa de um ano de acesso tendo treinos todos os dias comigo ao vivo mais todo treino que tem lá mais acompanhamento com a nutricionista que agora vai ser diretão lá pelo grupo fechado do Face para você tirar em dúvidas Live a cada 15 dias com a nutricionista vocês terem resultado mesmo tá o valor total do meu programa de um ano de acesso é 397 mas sempre quando eu abro eu tô tentando desconto sempre quando eu abro inscrição vou abrir inscrição vai ficar uma semana com a inscrição aberta vai ter desconto certo ah tava falando do gasto eu gastava com academia certo todo mês não consegui resultado eu gastei com massagem modeladora eu fiz 10 massagem modeladora não tive resultado eu fiz aplicação de enzima 10 aplicação de enzima na barriga na região abdominal achando que era gordura que eu não conseguia perder barriga não perder barriga então eu gastei um montão de dinheiro e não tive resultado nenhum então às vezes vale a pena vocês entenderem o que vocês têm primeiro e sabe saber o caminho que vocês vão seguir para aí vocês investirem na coisa certa não sair dando tiro para tudo quanto é lado não consegui fazer esse resultado como eu fiz tá então é isso aí tá é isso aí meninas brigada pela companhia o jovem juliar a verdade é muito bom estava em dúvida apertada financeiramente mas valeu a pena lá juliar ela mesmo apertado ela veio sem aluna aí juliar a e ela já tá tendo um ótimo resultado a juliar viu já posso eu acho que foi a sua foto já postei a foto da juliar aí no feed e olha que ela começou vai fazer três meses juliar a vai fazer né que gente eu abri inscrição do meu programa em novembro e depois eu não abri mais até agora agora que eu vou abrir de novo que eu tava mudando todo meu programa de plataforma enfim muitas coisas aconteceram janeiro todo mundo ficou doente aqui criança com covid meu filho com covid enfim foi um janeiro assim ó e tem a opção de boleto tem a opção de pagar no cartão em 12 parcelas tem a opção de paypal da maneira como você quiser tem a opção de pics tem a opção de todos os jeitos para vocês pagarem se tornarem minha aluna e é um bom trabalho até daqui do outro lado tá gente semanal eu fico o ano inteiro semanalmente toda semana o ano inteirinho trabalhando com vocês através dos treinos ao vivo através do lado do facebook através com a nutricionista tá entrando vai entrar um plano alimentar que ela já montou o primeiro mês de três meses já tem cardápio dentro do programa para estimulação de colágeno tá que é super importante já tem cardápio no programa seca barriga a gente tá acabando aqui já tem um monte já tem dieta de 30 dias um monte de coisa e vai entrar mais coisa lá para vocês fora os treinos ao vivo que eu tô sempre junto com essas mulheres mulherada linda aí para eu tá ali juntinho com elas elas alinhando todo o tratamento para que elas obtenham resultado tá bom gente eu vou salvar aqui que o meu celular já disse que vai acabar a bateria tá bom beijo gente fica com Deus até a próxima e deixa eu salvar aqui primeiro meninas